Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui um box de primeiras impressões de um smartwatch que eu estava muito curioso para ver, pessoal. Estou falando do Hauer Band 8, isso mesmo, está aqui, chegou com 17 dias corridos, poderia ter chegado mais rápido, mas ele demorou muito para quando saiu da China para o Brasil, ficou quase 10 dias nesse trânsito aí. Aí depois quando ele chegou no Brasil, rapidinho ele já foi encaminhado para Belo Horizonte. Aqui o vendedor declarou como Simple Sample Hauer Band 8, um nome verdadeiro e valor de 20 dólares. Então aqui, bora abrir, ele veio com um pequeno rasgadinho aqui, mas eu já abri mais e ver o que vem dentro aqui. De cara, a gente já vê que foi bem embalada com esse negócio aqui. Geralmente com as lojas que enviam isso, geralmente os produtos chegam 100%. Agora quando não envia com isso aqui, aí meu amigo, fica complicado. Comprei na loja da Fantasy, essa smartwatch e vamos conferir aqui o que vem dentro da caixa. Podem ver, bem resistente essa proteção. Aqui está ele, pessoal. A caixa aqui está um pouquinho amassadinha, mas parece que não deve ter estragado o aparelho não. A gente tem aqui o Hauer Band 8, falando as características dele, ele geralmente sempre tem esse quadradão um pouco maior que a Mi Band, porque ela é uma corrente direta da Mi Band 8. Fala que tem uma longa bateria, pega os dados do sono e tem um design mais clean assim, mais não tão grosso. A gente tem aqui as funções dele também, mais de 100 funções, mais de 1000 Watt Face. É isso. Então vamos abrir aqui e ver o que vem dentro da caixa. Então, bora continuar aqui. Já quase destruí a caixa dele toda aqui. E aqui não tem mais nada. Vamos mostrar aqui agora o relógio. Ó, podem ver o formato quadradinho dele. É um pouco diferente da Mi Band, né? Aqui está a Mi Band 8. Podem ver já uma diferença. Vamos continuar aqui. A pulseira dele, legal. Vamos tirar isso aqui. Ó, parece que ele tem bem mais coisas aqui, ó, do que a Mi Band, ó. Para poder ajustar melhor. Parece que a Mi Band tem um pouco menor. E também é diferente, ao invés de ser esse formato de bolinha, dela aqui é mais um quadradinho. Podem ver, realmente tem mais opção aqui de, parece que de regular. Mas a Mi Band, nunca tive problema com ela em relação a isso, não. A gente tem aqui os sensores, né? Dele. Deixa eu ver se está de cabeça para baixo. Tá não. Aqui é o logo da Huawei. E agora, pessoal, vamos ver o que mais vem dentro da caixa, de para ligar ela ali. Vem aqui o cabo carregador, que é por indução também. E conecta na USB, do computador, notebook. Ou você pode colocar uma caixinha de carregador também, que vai dar certo. Temos aqui manuais. E o negócio sobre a garantia ali, que provavelmente não deve funcionar aqui no Brasil. E é isso. Agora o que não resta é ligar ela aqui e ver se ela veio com bateria. Tem um botão aqui, ó. O único botão dela. Só isso. A gente tem que tirar essa película aqui. Mas vamos ligar ela aqui e ver se ela veio com bateria. Ó, veio. Hauer. Vamos esperar ligar aqui e ver. Mostrar para vocês o carregador ali enquanto liga. Uma ponta USB. A outra aqui é magnético. Você coloca aqui, ó. Não tem muito segredo, ó. Aqui já ligou. Vou ter que fazer uma configuração. Está rodando Harmony OS. Vamos ver aqui os idiomas que tem. Ó. Bacana que já tem português e Brasil, hein. Ponto positivo comparado com a Mi Band. Está pedindo aqui para ler o código QR, né. Para adicionar o aparelho. Eu vou pegar um outro celular aqui agora para a gente configurar. Aqui, pessoal. Apareceu o código aqui. Aí eu escaneei. Aí a gente vai para esse site aqui, ó. Que é para baixar o aplicativo da Hauer. Vamos ver. É isso mesmo. Hauer galeria, app. Aí a gente tem que baixar o app da Hauer. Que é esse Hauer Hit aqui, né. Hauer Saúde. Então, agora a gente vai instalar e configurar. Aqui, pessoal. Já instalou o aplicativo. Agora a gente vem aqui em dispositivo. Adicionar. Ele vai pedir as permissões. E aqui já tem, ó. Vincular. Então, a gente vai vincular aqui com o telefone. Com a... Aí está pedindo o ID Hauer. Vamos colocar aqui a conta. Aqui deu certo, pessoal. Já, ó. Está pedindo para confirmar o empralhamento aqui com o celular. Vamos confirmar. Beleza. Permitir, permitir, permitir. Beleza. Pronto. Ó. Está atualizando aqui já, pessoal. Então, eu vou voltar quando o aparelho estiver sempre sendo atualizado. Porque aí eu mostro para vocês já ele na última atualização. Mas, como vocês podem ver, está tudo em português já. Está recebendo aqui já. Então, vamos esperar ele atualizar. E depois eu faço um tour aqui, vamos dizer, né. Com o software dele e mostrando as funções no aplicativo. Aí, pessoal. Já atualizou. Está na última versão aqui agora. É. Não sei o que desconectou aqui. Deixa eu cancelar esse aqui. Beleza. Está conectado agora. Está com bateria de 66%. Agora, a gente vai tirar esse plástico aqui para a tela ficar bonita. Porque estava muito embaçado. Agora sim. Está um black. A tela bem bonita. Bem top mesmo. Aqui a gente tem a tela principal. Tem um símbolo de um 8 aqui, né. De Rai, bem de 8. Estava falando que é dia 8. Tem uma data aqui. Agora são 3 horas. Se a gente sobe para cima aqui, pessoal. Subir para cima, é claro. Temos aqui algumas configurações e tudo. Relógio. Vamos clicar aqui em configurações. Tem essas opções aqui. Eu não vou entrar em outras. Muitas, pessoal. Porque o vídeo já está ficando um pouco longo. Aqui você desce para baixo. Tem as notificações. Se a gente joga para a direita, tem os batimentos cardíacos. Aí você aperta o botão aqui e volta para a página inicial. Ou ativa o negócio aqui de treino. Aí tem os modos de treino aqui. Se a gente aperta, volta. Aperta de novo. Vai para essa parte de treino aqui. Então, é sempre no botão aqui. Porque você não consegue. Aqui tem um medidor de oxigenação. Beleza. Aí aqui para a esquerda tem a previsão do tempo. Junto com o modo música aqui. Para você poder controlar a música do seu celular. Se você aperta aqui, você vai para os modos que tem o negócio de treino. Então, é mais isso mesmo. Agora a gente tem aqui o aplicativo. O aplicativo aqui vai ter as informações referentes ao aparelho. Como, por exemplo, a gente pode trocar o watch face dele ali. Que é o nome. Vamos ver aqui os recomendados. A gente tem o principal, que é esse aqui. Vamos trocar para algum outro aqui. Procurar um bem maneiro. Por exemplo, esse aqui do basquete. Basquete aqui. Mas é pago, hein? 11,99. Estou fora. Deixa eu ver aqui os de graça. Não. Aqui está tudo cobrando. Deixa eu ver aqui os meus. Gerenciador de instalação. Nada para instalar. Aqui embaixo a gente tem, ó. Acho que as opções do relógio aqui, ó. Esses aqui são os que já vêm instalados nele. Vamos clicar aqui, ó. Aí está pedindo para baixar. Beleza. Baixou. Definir como padrão. Ó. Já trocou aqui. Bem rápido mesmo. Vamos fazer de novo. Pegar algum outro aqui. Esse aqui é o que veio, ó. Nem vai pedir para baixar. Ó. Esse aqui também achei legal. Lembrando, pessoal, que tem os que são pagos. Ó. Bem legal esse aqui. Tem os que são pagos e tem os que são gratuitos. Bastante opção. Então, abaixo aqui a gente tem monitoramento de saúde. Tem essas opções. Encontrar dispositivo, né. Por exemplo, coloquei para vibrar aqui, ó. Está vibrando. Parar. Relatório de clima. É o que eu já mostrei para vocês lá. Notificações estão desativadas. Eu não ativei. Você pode definir alarme também para vibrar aí, ó. O Smart Band, né. Respostas rápidas. É quando chegar, por exemplo, mensagem no WhatsApp. Aí você clica aqui, ó. Aí vai ter essas mensagens rápidas. Bacana. Acho que, não sei se a Mi Band tem essa função também. Configuração dispositivo tem essas opções. Restaurar configuração de fábrica. Que é para atualizar o filme. A última versão que a gente instalou foi essa aqui, ó. Harmony OS. Não tem outras. E é isso, pessoal. A configuração aqui do negócio é isso. Podem ver, pessoal, que ela é bem bonita mesmo. Ó. Bem charmosa. É um... Geralmente a Huawei sempre manda bem nas suas pulseiras, né. Tem muita gente que prefere elas em vez da Xiaomi. Vamos colocar aqui para a gente ver, ó. E até que ela tenta ser mais um relógio, assim, convencional, do que a própria Mi Band aqui, ó. Que é uma pulseira. Aí ela aqui tenta copiar mais um relógio, acredito eu mesmo. Ó. Bem bacana. Vai acender aí. Então... E eu curti, pessoal. Vou estar usando aqui. Eu não posso comparar as duas aqui agora. Porque eu não tenho nenhum feedback da Huawei ainda. Mas o que eu estou usando aqui, estou gostando. Eu vou até fazer uma capa para o vídeo aqui já, ó. Com as duas. Uma do lado da outra. É isso aí. E... Vou estar usando agora só a da Huawei. Para testar. E... É... Depois eu posso trazer um feedback melhor para vocês. Então é isso. Se gostou, deixa aquele like no canal. É de graça. Não paga nada. Se inscrever também não. Valeu. Fui. Fui.